Olá Beatles fãs, especialmente os fãs do Ringo Star, 83 anos, estou fazendo somente agora um vídeo porque não deu tempo e vou colocar algumas situações aí, no fundo está lá aquela celebração tradicional em Beverly Hills que ele faz, os amigos, convidados e aí já começa uma das polêmicas estranhamente os filhos dele não estão no evento, já não é o primeiro evento que eles não participam é aquela história, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser famoso, sempre pode ter alguma treta em família aí, mas isso a gente vai tentar descobrir aí. Bom, o Ringo ao longo dos anos ele tem mudado seu comportamento até porque ele perdeu vários amigos, então ele está muito saudável, ele está muito centrado, a gente vê que ele, para a idade dele, né, ele está bem, inclusive ele entra no palco dando uma corridinha, enfim, olha lá Mick Jagger assim, né, e acho bem legal porque nos anos 70 ele estava bem perdido, né, e tanto é que morreu Harry Nilsson, morreu o Kit Mun, morreu o Mark Bola, tudo amigos dele, né, e eu acho que isso o assustou, depois que ele casou com a Bárbara, eu acho que também isso deu uma ajudada, ele se centrar e ficar livre do álcool, né, ele fez tratamento, tudo, tudo, então eu acho bem ter até o comportamento dele, em relação a, por exemplo, capas de disco, clips, clips, clips onde aparecia assim uma certa sensualidade, como alguns clips, e também disco, uma mulher na capa e contra-capa, o bad boy, como o nome sugere, até a bebida e o cigarro, né, coisa que ele não, não aparece mais em fotos assim, né, principalmente com a bebida, mas aí já vê que muda, né, o pensamento e o comportamento, né, paz e amor, esse, esse bordão que ele usa sempre, músicas com paz e amor, ó, aqui já no disco de 81, com uma rosa, e isso tudo mudou, né, mas estranhamente, por exemplo, eu acho, ele canta outras músicas, mas não canta, drumming is my madness, que é o fato de dizer que a bateria é tudo pra ele, é uma loucura e tal, eu nunca vi ele tocar essa música, não, não sei se alguém já viu no repertório, então, é isso, né, se ele falar assim que, por exemplo, o George Martin, ele nunca, não só ele, como o próprio George, e o próprio John, nunca gravaram com o George Martin depois da separação dos Beatles, ele, o George, e o John, o único que gravou com o George Martin, foi o Paul McCartney, era amicíssimo dele, então, é isso, pessoal, tá ali, tá na internet, é só pesquisar, o pessoal botou alguns vídeos ali sobre o aniversário dele, agora que passou na semana, na outra semana anterior, hein, então, é isso, se alguém tiver mais alguma coisa pra dizer, é só dar um toque aí no nosso canal aí, tá bom? Estamos aí, em breve a gente faz um outro vídeo, até mais!